Nossa, olha só, um Luke gigante, ele pegou a coroa do Azubabão, ele tá com a coroa do Azubabão, peraí, ele tá se mexendo. Nossa, eu acho que eu vou seguir ele. Onde será que ele vai? Peraí. Nossa, ele tá indo pra algum lugar, parece que ele quer entrar no castelo do Azubabão, eu não quero encostar nele não. Se eu encostar nele, eu acho que ele vai me pegar, velho. Não sei se ele vai me dar uma jumpscare, né? Mas tudo bem. Eu não sei pra onde que ele tá indo, mas ele tá vindo na minha direção, peraí. Galera, já deixa o like e se inscreve, porque eu tô morrendo de medo desse Luke gigante. Com a coroa do Azubabão, e eu não sei pra onde que ele tá indo. Eu acho que ele não está me seguindo. Olha só, o Luke rejeitado. Peraí. Ó, o Luke rejeitado tá aqui, e ele parece que parou aqui. Nossa, tem um bilhete aqui no chão, peraí. Mas tá escrito em inglês, ó. E o Luke continua parado aqui, eu não sei pra onde que ele tá olhando. Deixa eu encostar nele pra ver se acontece alguma coisa. Não, não acontece nada, ó. Nossa, peraí. É, eu entrei, eu sou o Luke aqui, ó. Vocês estão vendo, e eu vou mostrar pra vocês como faz pra você se transformar nesse Luke. E aqui, cara, nesse lugar aqui, vai levar a gente lá pra um lugar muito misterioso, onde fala aí que o Luke se tornou rei. Isso mesmo. E o Azubabão, provavelmente aí, perdeu a sua coroa há muito tempo. Enquanto isso, o Celo Blocks tá lá fora. Eu tô caminhando aqui, ó. Porque daqui a pouco esse Luke vai vomitar aqui, Celo Blocks. É, mas onde que você pegou esse Luke gigante? Você sabe me dizer onde que ele tá? A localização dele aqui, ó, no mapa? Então, vai lá na caverna do monstro laranja que esse Luke tá lá, cara. E se transforma nele. Ah, beleza. Tô aqui, ó. Laranja, caverna, a caverna do laranja, né? Mas tá dentro da caverna ou fora da caverna? Dentro, né? Tá dentro, isso. Pessoal, eu tô seguindo aqui ainda, porque, rapaziada, é o seguinte. Aqui tem vários looks pequenininhos. E provavelmente aí, no capítulo 3 de Rainbow Friends, a gente vai saber a origem do Luke, que seria esse Luke azul, né? Que fica lá na 4 horas da manhã, quando ele vai comer o bolo. E a gente quer saber qual a origem desse Luke. Se ele realmente é uma mãe, se é um pai, se é um rei. Porque aqui, ó, eu me transformei num rei, né? E eu e o Celo Blocks tem um desafio pra vocês. desenhar esse Luke aqui e mandar no meu Instagram, lipblocks com 2x, e do Celo Blocks também, que é só Celo Blocks. Isso aí, galera. E olha só. Eu já tô chegando na parte onde tá o Luke gigante. Realmente ele tá dentro da caverna, ó. E parece que... Olha só, tem um corpo aqui, tá vendo? É uma morpe. E se eu segurar a letra E, provavelmente pra vocês vai ser apertando o que vocês jogam no celular, né? Mas tudo bem, ó. Me transformei no Luke também, que o Lip Blocks se transformou. E eu vou tentar ir lá no lugar secreto que ele está, porque eu tô bem curioso. É, o único problema é que é bem difícil controlar esse Luke. E olha só, chegamos aqui, né? No local secreto e eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Aqui, ó, a linha começa, né? Que seria igual que tem lá no castelo. E tem um bilhete aqui e olha só o que tá escrito. Adivinha o quê? O Azubabão roubou o meu ponto de Luke King, que é o Luke Rei. Um pouco porque eu costumava ser a estrela no parque temático. Ah, isso quer dizer que o Luke era a estrela, né? Mas, desde que o Blue chegou, eu fui empurrado para a sombra e esquecido a vida em uma montanha russa. O Luke Rei escreveu essa carta. Então, quer dizer que o Luke Rei aí não gosta muito do Blue, cara. O que tu acha sobre isso? Ah, eu não faço ideia. Eu só sei que eu tô aqui no lugar secreto, ó. E realmente só dá pra gente descer aqui com o Luke. Olha só, porque como ele é redondo, a gente consegue pegar meio que um trilho aqui, essa passagem secreta. Será que o Luke Blocks que tem essa passagem secreta no Rainbow Friends original? É, a gente pode tentar procurar um dia aí, né? Se vocês deixarem muito like, no próximo vídeo a gente pode tentar achar esse lugar secreto lá no jogo oficial. E aqui, ó, tem um look também rejeitado, né? Igualzinho o que tá lá fora. E eu tô entrando aqui, cara, ó, e parece que tem vários looks aqui, ó, que a gente pega aí às três da manhã, né, pra colocar lá na sexta. E também tem vários quadros. Vamos ver o que que tem nesse quadro aqui? Porque parece, ó, que o vermelho está apontando aqui pro Luke azul e ele tá com a coroa. E tá escrito aqui, Primeiro Rei do Mundo de ODD World de 1991. Deixa eu ver outro quadro aqui, peraí. Tem outro quadro aqui também, ó. A melhor adição do ODD World, eles dizem. E também tá aqui, ó, o Luke azul com a coroa, o vermelho. Só que aqui no canto, ó, tá o azul babão careca, rapaziada. Simplesmente ele perdeu aí a sua coroa para o Luke azul. Então isso quer dizer que o Luke azul virou realmente rei aqui nesse lugar. Porque eu já tô vendo ele aqui, cara. E ele tá meio que... Tem vários looks olhando pra ele e tem outra foto aqui também. Peraí, deixa eu ver essa foto aqui. É o azul babão conversando aqui com os Luke azul. Nossa, que estranho isso aqui. Tem uma goteira aqui também, ó. Tá caindo bem nessa foto. Peraí, tem mais outra foto aqui. Vamos ver o que que tá... Ah, essa foto aqui é lá onde a gente entrou no caminho secreto. E olha só, o Luke Rei tá basicamente aqui, ó, olhando pra todos esses looks. E tem vários looks, ó. Marrom, cinza. Tem vários da cor rejeitado também. Você conseguiu chegar aqui? Acabei de chegar, tem uma cachoeira aqui atrás. Meio estranho, só que parece que a gente não consegue ultrapassar, ó. Porque tem uma parede, né? Mas beleza, ó. Ah, eu tô te vendo daqui, ó. Acho que você tá aqui na minha frente, onde tem um monte de looks. Nossa, é muito ruim controlar isso aqui, véi. É, realmente é bem difícil controlar. Mas parece que aqui dentro só tem isso, cara. Aqui parece que é o lugar onde o Luke Rei fica. Nossa, ia ser mó legal se no capítulo 2 aí de Rebel Friends eles atualizasse, né? Ou, sei lá, no capítulo 3 realmente tivesse um lugar assim, né? Já pensou? Pode ser que tenha, né? Porque vai ser na fábrica de looks, né? É o que estão falando, ó. É o que estão falando, né? Estão falando. Pode ser que sim ou pode ser que não. Pode ser que eles troquem, né? Pode ser animatronic lá, os robôs. Que tem uns robôs também, né? Tem uns robôs, é isso mesmo. Cara, muito estranha essa caverna. Só que agora tem um problema. Literalmente a gente ficou preso aqui dentro porque eu acho que não tem mais nada aqui, cara. E eu não sei como a gente sai daqui. Eu acho que tem um jeito de sair. Se eu reiniciar o jogo aqui, ó. Vamos ver. Eu não sei se eu vou reiniciar. Ah, dá pra teleportar, ó. Dá pra teleportar? Oxe, eu reiniciei. Ah, mas é bom... Ixi, buguei, olha lá. Tô caindo do meio do nada aqui. Olha só na onde a gente veio parar, Celloblocks. Na fábrica de looks, cara. E vamos explorar um pouquinho essa fábrica porque, olha só. Look Factory. Então essa aqui é a fábrica. Vamos entrar lá pra gente ver o que que tem? Mas antes, cara, olha só. Parece que tem vários looks aqui, ó. Sendo criado, tá vendo, ó? Aperta um dos botões aí pra ver se vai acontecer alguma coisa. Ah, aqui tá escrito, ó. O botão vermelho é pra deletar todos os looks. E esse aqui é pra fazer spawn, que é pra nascer mais looks. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar os looks. Ó, deletei todos os looks. Ah, sumiu. Aqui sumiu. E agora eu vou nascer todos eles. Olha lá. Vamos ver. Aí, tá nascendo. Nasceu um. Nossa, realmente é uma fábrica. Dois. Tá vendo? Eu consigo vir aqui, ó. Ah, eles tão vindo daqui, ó. Do tubo. É, eu tô apertando o botão aqui, ó. Nossa, eu tô meio aporrada, cara. Tudo boa? Boa aí. Quer ver? Eu vou fazer de novo. Pera aí. Você vai apertando o botão. Eu vou ficar bem aqui. Pode apertar o botão. Só que tá de noite, né? É, aperta o botão aí, ó. Tá vendo? Nossa. Nossa. Beleza, ó. Vamos sair aqui dessa área. Já pensou o capítulo 3? É assim? Ia ser muito legal. Vamos subir aqui, ó. Pra ver o que que tem aqui. Nessa parte, ó. Eu tô de look aqui, ó. Inclusive, eu tô de look. Aonde você foi? Aqui, ó. Ficou de dia agora, do nada. É, tem tempo. Ah, você tá subindo aqui na torre? Meu look tá meio bugado aqui, galera. Mas é porque eu tive que fazer um bug aí pra poder me transformar no look aqui, né? Ó, fica aí mesmo. Vou apertar aqui o botão. Beleza, aperta aí. Vamos ver o que acontece. Por quê? Esse botão é pra quê? Nossa, tá vindo muitos looks. Muitos? Muitos looks, velho. Eu vou ficar aqui na direção deles pra ver se... Ah, aparece um número aqui, ó. Pra mim, ó. De quantos looks a gente tá fazendo aqui, ó. Que da hora. Vim bastante. É, realmente essa aqui é a fábrica de looks, cara. Dá pra brincar aqui tranquilo, ó. Acho que aqui dá pra escorregar também, ó. Mas eu não consigo escorregar aqui, não. Na verdade, tá subindo. Tá subindo, né? Ah, isso aqui é uma... Como se fosse uma escada rolante. Eu acho que desse lado aqui desce e desse lado sobe. Quer ver? Deixa eu ver. Não, os dois lados sobem. Acho que é pra subir rápido, né? Ó, encontrei um look aqui dourado, cara. E tem uma placa aqui, ó. Do monstro verde, azul, laranja e o vermelho. Eles estão meio estranhos. Ah, tem até o roxo aqui. Agora que eu vi a grade aqui. E parece que tem um look aqui, ó. Aí, ó, perto de você, ó. Eu tô vendo. É um look de bigode, velho. E ele tá também... Pera aí, eu consigo me transformar nele? Eu acho que a gente vai conversar com ele aqui, hein? Vamos ver. Pera aí. Ah, ele tá falando com a gente. Oi! Esse pai aí do look, pelo visto, ele quer que a gente encontre os looks que ele perdeu, cara. É, eu brinquei. Já tem um aqui, ó. Vê se tu consegue pegar isso aqui, ó. Ele quer os filhos dele. Ah, tem um aqui, ó. Ah, um pequenininho aqui, ó. Eu vou pegar ele. Pera aí. A gente tem que levar pra ele, ó. Coletei. E... Eu não sei quantos que são no total. Ele deve ter falado aqui, eu não preciso de atenção. Pera aí, vamos ver. Se eu encostar nele... Ó, vou falar com ele de novo aqui. Eu cheguei a pegar um look. E você? Tem outro aqui, ó. Pegou esse aqui, ó. Ó. Sai da placa? Ah, tem um aí? Ah, tô vendo aqui. Esse dourado aqui, ó. Tem dois aqui. Sério? Pra mim só tem um. Não, só peguei o outro. Não foi nenhum dourado. Tá, então vamos entrar aqui, ó. Nessa fábrica. A gente vai entrar nessa fábrica aqui agora. E vamos ver se a gente consegue criar nosso próprio look. Porque tem um look gigante aqui, dourado. E um azul também. Lembrando que a gente vai deixar o link na descrição aí pra vocês criarem seus looks. Isso. A gente quer que você explore aí o mapa por completo. Ah, onde você tá? Clica aqui, ó. Criar look, ó. Tá, beleza. Vou criar o meu, ó. Olha lá o meu. Ah, o meu aqui, ó. Celo Blocks e Leap Blocks. Vamos ver, ó. Vai passar pela fase agora de deixar redondo. Tá redondo. Ah. Agora é a cor, não é? Não, é o olho. Não, é o olho. A cor é aqui, ó. A cor, aqui, ó. Vamos ver. O meu foi rosa. O meu... Nossa, o meu ficou rejeitado. Ficou sem cor o meu. Nossa, onde ele tá indo? Eu quero você, véi. Não. Ah, como faz pra eu pegar meu look? Eu não sei, cara. Aqui tá falando, ó. Se você criar um look aqui, seu look está finalizado. Espere por você criar um look. Aqui meio que é a fábrica de look, né, cara? Eu acho que dá pra gente colocar até nome nesses looks. Ó, coloca aí, Sprint. Põe um pra ele ficar mais rápido, ó. Ah, é verdade. Ele corre. É, vamos aqui, ó. Porque a gente vai entrar aqui, ó, em Custom Look, né? Pra gente customizar nosso look. Colocar cores. Criar ele, né? Ó, eu achei mais um look pequenininho aqui que o pai tá procurando, né? Qual que é? Tava ali parado. Ah, você pegou? Aqui, ó. Normal e set material, né? Nossa, vai ter muitos looks aqui. Pera aí. Eu acho que eu... Ah, tô vendo outro look pequenininho aqui, ó. Eu tenho que pegar, ó. Eu não sei quantos que são no total. Só que eu peguei alguns aí. Pra mim não tá aparecendo esses looks. Será que é porque eu me transformei no look, ó? Eu não sei. Ou talvez porque eu falei com o pai. O que vocês querem no capítulo 3 de Reibull Friends? Uma fábrica de look? Ou então vocês querem aquela parte igual a gente mostrou aí no início do vídeo, que seria do look rei? O que que tu acha? O que que tu prefere? Ah, eu tô em dúvida. Eu prefiro que venham os looks. E também, olha só, tá nascendo muitos looks aqui, ó. Deixa eu mostrar pra galera. E eu prefiro também que venham os robôs dos Reibull Friends, né? O monstro amarelo, o blue, o green também. E vem o monstro rosa que todo mundo quer, ó. Tá vindo muito look aqui, velho. Muito. Ó, se eu apertar normal aqui, eu não sei muito bem o que acontece. Mas se eu apertar no vermelho... Olha o que abre aqui pra mim. Um monte de cores. Eu vou selecionar uma cor aqui, ó. Essa daqui que parece lava. Que na verdade é uma lava, né? É um chão de lava isso aqui. Eu selecionei, mas e aí? Será que vai ter uns looks com cor de lava? Deixa eu clicar em outro aqui pra ver. Ah, eu tô clicando, mas parece que não tem não. Só tá vindo esses looks, velho. Que estranho, né? Ó, eu tô aqui numa parte, aqui da fábrica do look. Que eu vou apertar aqui, ó. Vamos ver o que acontece. Que da hora, olha lá. Os looks aqui, dá pra brincar, ó. Tipo uma... Sei lá, uma montanha russa. Ó, vou colocar um monte. Se você vir aqui, ó, nessa direção, saindo da fábrica, você vai ver um monte de look caindo aí, ó. Sério, eu tô indo aí. Calma aí. Vamos ver, ó. Tô apertando aqui, ó. Nossa, é muito look. Nossa, quem foi o gênio que inventou esse jogo, hein? Foi muito legal, né? Esse mapa. Eu gostei. Cara, é criativo, ó. Eu tô aqui, ó. Ah, tem outra parte aqui também, ó. Pra generar look. Ah, tô vendo aqui os looks aqui. Será que eu consigo subir? Consigo. Foi aí mesmo que eu subi. Ah, que legal. Foi aí que eu mostrei. Tô vendo aqui. Ó, eu tô aqui também, ó, nessa parte. Vamos ver o que acontece aqui. Ah, aqui, ó. É uma caixa e é meio que... Sei lá. Você cria aqui e buga os looks, ó. Ah, eu tô criando um monte de looks, ó. Caramba, quantos looks aqui tem, velho. Olha isso. Nossa. Cada um com um nome. Ó, a gente vai deixar esse jogo na descrição pra vocês entrarem, né? E vocês explorar tudo aí. Da fábrica, também lá do outro jogo, lá onde tem o Luke Rey. O que que tu acha, Cell Blocks? Pra eles explorarem? Ah, eles têm que fazer isso. Eu quero que vocês olhem todo esse mapa. Porque olha o tamanho desse mapa. Se vocês conseguirem achar algo incrível, vocês vão comentar aqui o local. Pra mim, o Leap Blocks trazer a parte 2, procurando aí o mistério, tá bom? E clica nesse vídeo aqui, porque esse vídeo aqui tá incrível. Clica agora. E clica no botão. E clica no botão. E clica no botão.